Música Dando continuidade a série de matérias realizadas aqui na Exposec 2022, eu estou no stand da Dicomp. Ao meu lado nós temos a Fabiana, que é diretora de compras da marca. Fabiana, é um prazer estar aqui no stand. Eu gostaria de entender o que é Dicomp e o que é Dicomp trouxe para a Exposec 2022. Eu agradeço você, Luiz, por ter vindo até nós. E a Dicomp, quem é a Dicomp? A Dicomp é uma empresa que está preocupada com integrador e revendedores a nível Brasil. Hoje nós entregamos tecnologias, soluções em segurança eletrônica, energia solar, automação industrial, informática, e nós entregamos uma solução agregada, multissoluções. Nós temos hoje uma equipe de projetos que auxilia o cliente com o melhor produto e possuímos também uma equipe que está direcionada à energia solar. Então nós conseguimos agregar toda a tecnologia no único projeto. Então você tem uma empresa, estou querendo uma solução lá de vigilância, sistema integrado. Eu entro em contato com a Dicomp, você já tem toda uma equipe que vai me dar todo esse suporte, vai criar esse projeto, vai instalar esse projeto, vai dar toda a finalização. Como é que é feito isso? Eu gostaria de entender. Bom, hoje nós temos uma equipe de consultores, consultores direcionados para a energia solar e consultores direcionados para a segurança. Esse cliente, essa revenda ou integrador, vai entrar em contato com a Dicomp, nós iremos entender qual solução que ele necessita e vamos oferecer o melhor produto. Nós só atendemos integradores e revendedores, né? E nós temos também uma equipe que pode dar treinamento para o integrador, né? Um produto que é o carro-chefe nesse momento aqui no estande? Olha, na realidade a gente está até surpreso, porque tem muito produto que nós estamos trabalhando e o pessoal tem gostado bastante, porque nós conseguimos ligar todas as soluções de fibra ótica e produtos de energia solar juntamente com segurança. Hoje o que tem chamado bastante atenção aqui dos clientes são os geradores autônomos, gerador autônomo torre e o gerador autônomo móvel, onde nós demonstramos para o cliente que ele pode utilizar esse equipamento tanto na área rural ou em eventos, né? E ele pode agregar energia solar junto com câmeras e iluminação. Então isso daí, pessoal, é o que tem chamado bastante atenção aqui para a gente. Um recado da Adcomp, para quem nos assiste. Bom, pessoal, você é integrador, você é revenda, que precisa de uma empresa que te traga a solução e o melhor produto, vem com a gente aí que nós temos para oferecer. Agora, eu quero entrar em contato com a Adcomp. Qual é o site? Mostra um contato para a gente. Como é que a pessoa pode entrar em contato com vocês? O nosso site é www.dcomp.com.br. Se tiver algum contato de consumidor final, nós encaminhamos o integrador da sua região para entrar em contato também. Outra coisa, nós temos o Instagram, onde nós lançamos as novidades e produtos de projetos, né? Não deixe lá de seguir a gente. Então é isso aí, ó. www.dcomp.com.br Vamos lá, acessa e vamos conhecer os produtos que ela pode oferecer. www.dcomp.com.br 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 www.dcomp.com.br